O que há de tão urgente que você tem para me dizer, Iveraldo? Eu marquei com você aqui para confirmar o que eu já lhe disse. Eu vou aceitar a sociedade que Rogério e Otávio me propuseram. Ah, por favor. Iveraldo, não pode fazer isso. Cedo ou tarde vou me encontrar com a sua mulher e ela vai me reconhecer. Sabe o que ela vai fazer? Esse será seu problema. Por favor, por favor, depois da briga que eu tive com ela na joalheria. Impossível que não se lembre de mim. Entenda, por favor. Posso perder muito se Otávio descobrir a relação que tivemos, por favor. Olha, eu sinto muito. Estou passando por uma crise financeira muito difícil. E não vou deixar passar esta oportunidade. Sendo assim, meu amor, faça o que puder. Ah, é? Olha como são as coisas. Como eu conheço você. Sabia que poderia agir dessa forma. Sendo assim. E por isso, tomei as minhas precauções. Não estou entendendo. Não? Agora mesmo vai entender. Boa sorte. Adeus, meu amor. Boa sorte. Boa sorte. Você é um infeliz, desgraçado. Com ela de novo, não é? Com aquela mulherzinha que eu encontrei em você na capital. Mas agora, agora vai me pagar. Olha, acalme-se e não faça escândalo, Magda. Você é um covarde. Você é um desgraçado. Desgraçado. Não faça escândalo. Você é um desgraçado. Você é um desgraçado. Você é um desgraçado.